Ok? Então muitos aplausos para Stéfano Júnior! Opa! Boa noite! Meu nome é Stéfano Júnior E eu gosto de começar falando meu nome por dois motivos Primeiro é porque é assim que eu me chamo Segundo é porque as pessoas gostam de ficar colocando apelido nos outros Porque como vocês podem ver, eu sou moreno, magro, alto e feio Eu sei que eu sou feio, agora ri Já é falta de educação da sua parte, amigo É, e conhece os apelidos, né? Limpador de mangueira por dentro Vara de cutucar estrela Isca pra pegar tubarão e o pior deles Pagodeiro É, eu sei, o homem lá de cima castiga Mas o que ele fez comigo foi sacanagem É, gostaria de dizer que eu também sou mineiro, né? Que mineiro tem aquela fama de ser comiqueiro Mas quando dá, faz um escândalo E como todo mineiro, eu também sou comiqueiro Ainda mais se a mulher fica casada, né? É, e como todo mineiro que eu viajo pra Guarapari no Carnaval Eu fui pra Conce e apenas assisti a banda mole Acho que me chamou mais atenção lá com o cara que estava cantando lá O cara era muito gay, muito gay mesmo Mas eu quero deixar bem claro que eu não sou preconceituoso Eu só não como Porque pra mim essa coisa de homossexualidade é igual cadeira, né? Senta quem quer Aí eu vi aquele cara dançando lá, cheguei perdendo e disse Mas que pouca vergonha é essa? Pai Eu te pergunto, Pedro O que você está fazendo é vestido de Katy Perry? O mesmo que você está fazendo é vestido de Lady Gaga? Tô brincando, tô zoando, meu pai não é gay? Essa é a piada É, mas tem que falar em gay Gosto de dizer que eu fiz 24 anos Me perguntaram qual foi a minha maior realização dos meus 24 anos E eu respondi que foi exatamente quando eu fiz 24 anos Porque eu nunca havia feito 24 anos antes Se eu estou sendo muito pra que ano que vem eu posso fazer 25 Porque o mundo está muito violento A violência está em todos os lugares Por exemplo, nas escolas as crianças sofrem bullying Mas pra mim quem sofre bullying é trouxa Porque na minha época se o cara me joga uma bolinha de papel na cabeça Eu voltava nele uma cadeirada O cara me dava o pedaço no robinho, eu dava nele uma lavadora Mas por favor não faça isso Porque o melhor é conversar Porque conversar não custa nada Desde que eu não seja com psicólogo ou advogado A gente fala em advogado Eu não posso fazer mais piada sobre obesidade Porque eu estava em um show de humor Levantou um advogado da plateia e disse que ele ia me processar Eu falei com ele Você deveria processar a McDonald's por causa da sua barriga enorme Mas voltando ao assunto As escolas também estão ficando boas Elas estão até adequando ao uso da internet Meu sobrinho de 8 anos chegou da escola Eu perguntei, o que você fez na escola hoje Ele disse, fiz um Facebook As meninas piram Só que eu não sei se a internet veio para me ajudar ou para me ferrar Porque algum tempo atrás eu estava conversando com a minha namorada no MSN Ela foi e disse que ia terminar comigo Eu falei com ela, quero ver você dizer isso na minha cara Ela foi e ligou a webcam Então é isso gente Valeu, só para encerrar Eu gostaria de dizer que eu entrei para o Guinness Books Livro dos Rex como o único negro Que tem um bilal pequeno Ele é desse tamanho Valeu gente, muito obrigado Agora com vocês novamente O amigo Tudo isso Léo de Castro Valeu, obrigado Valeu 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 Só um minutinho Que tamanho que é mesmo? Você fez aqui? Você fez e falou aqui o seu bilão? Ah, foi com ele que ele sonhou Foi com você Obrigado Mais força para o Stéfano Vai comer Vai comer Obrigado 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 Obrigado